Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais 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 Por isso, eu quero agradecer, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, que sempre comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso, eu quero agradecer, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Salvador, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Salvador, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, meu Senhor, eu te agradeço. O que é isso?